Salve galera, beleza? Mais um vídeo da nossa série Jesus Inside Full e hoje eu quero compartilhar a respeito do Cristo glorificado, esse aspecto transcendente da pessoa de Jesus. A palavra nos declara é que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aproximadamente e encontrou mais ou menos 500 pessoas e nesse tempo ele teve um foco em declarar uma mensagem que era a respeito do reino de Deus. Ele passou ali esses 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus e isso não foi por um acaso, porque a palavra nos declara por meio das profecias que Jesus na sua segunda vida, ele virá como um rei, ele virá para manifestar de maneira completa o reino de Deus aqui na terra. A oração ali do Pai Nosso vai se cumprir, a vontade que é feita no céu, ela vai se manifestar completa aqui na terra. Então Jesus ele aproveitou esses 40 dias com seu corpo ressurreto ali para poder ensinar aos discípulos de como seria esse reinado, de que ele viria para manifestar esse reinado. E eu quero deixar essa palavra com vocês, que possamos perceber Jesus como rei. Ele é o rei que virá para manifestar. Ele já reina hoje nos céus, mas ele virá para manifestar o reino dele aqui na terra e faremos parte desse reino. Então eu quero encorajar vocês a cada vez mais a buscar entender como será esse reinado, como é esse rei, porque certamente estaremos com ele para poder fazer tudo aquilo que as profecias e a palavra já declarou. É isso aí galera, dizem, sai de de dentro para fora. Valeu!